Quando nós nos conhecemos Num segundo percebemos Que em nós dois Tanta coisa poderia existir daquele dia Pra depois A impressão que eu sentia Era que te conhecia há muito tempo atrás A primeira vez Que eu vi você A primeira vez Por aquele nosso encontro Eu não sei por quanto tempo eu esperei O lugar aonde fomos Que eu beijei você A primeira vez Outras vezes nós nos vimos E em cada vez sentimos Que o amor Se excedia em cada beijo E nos abraços o desejo Explodia em nós Numa noite inesquecível Controlar foi impossível Tudo aquilo a sós A primeira vez O amor se fez Acordávamos sorrindo Cada vez era mais lindo Amanhecer Era tanta poesia Transportando em nossos dias Que eu nem posso crer Que naqueles dois amantes Tanto amor não foi bastante Pra evitar o fim Você disse adeus Você disse adeus Tudo terminou Na primeira vez Você disse adeus Você disse adeus Tudo terminou Na primeira vez Você disse adeus Tudo terminou Na primeira vez Você disse adeus Na primeira vez Na primeira vez Na primeira vez Eu disse adeus Eu disse adeus Eu disse adeus Eu disse adeus